Do salário bruto de Paulo, são descontados 4% referente ao INSS, 8% referente ao FGTS e 15% referente ao Imposto de Renda. Após esses descontos, Paulo recebe o salário líquido de R$ 2.190. O salário bruto de Paulo é... aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Nossa estratégia será a seguinte. O salário bruto, que é o salário antes dos descontos, vamos designar pela letrinha X. Vamos dizer que X corresponde ao valor do salário bruto. Então, de X, a gente vai tirar 4%, 8%, 15%. E o que sobra é o salário líquido, que é R$ 2.190. Perceba que 4%, 8%, 15%, se a gente juntar tudo, vai dar quanto? 4 mais 8, 12. 12, 12 mais 15, 27. Então, a gente pode dizer que 27% do salário bruto é descontado, é tirado. O que sobra é só o salário líquido. Então, a gente pode até escrever assim. X representa aqui o salário bruto. De X, a gente vai tirar, portanto, aqui, menos, a gente vai tirar o quê? Os descontos. Os descontos são 27% do salário dele. Então, de X, a gente vai tirar ainda 27% de X. O que é que sobra? Quando a gente tem o salário e subtrai os descontos, o que é que sobra? Sobra o salário líquido. Que, no caso, ele disse que é R$ 2.190. Eu não vou colocar vírgula, zero, zero, porque não precisa aqui na hora das contas. Agora, a gente vai determinar o valor de X. O que representa X? O salário bruto. Está certo? 27% é o quê? Total dos descontos. Os descontos somam 27%. Porque é um desconto de 4%, um de 8%. Só aí já dá 12%. E tem outro desconto ali de 15%. Então, somando tudo, vai dar 27% de descontos. Então, a gente vai tirar os descontos e vai sobrar o salário líquido. Então, resolvendo isso aqui, agora a gente determina o valor de X. Determina o salário bruto. Como que vai ficar? Vai ficar assim. X menos 27%. É a mesma coisa que 27 sobre 100. O de significa vezes. E aqui temos ainda X. Igual a R$ 2.190. O restante eu só repito. Agora, eu vou escrever assim. X menos 27 dividido por 100. É como se a vírgula estivesse aqui após o 7. Como temos dois zeros aqui no denominador. 100. Então, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Vai parar aqui depois do 2. Na verdade, a gente escreve assim. 0,27. Ok? E acompanha aqui a letrinha X. Então, isso é igual a 2.190. E aí, você vai imaginar que aqui, o coeficiente numérico aqui do X é quanto? É 1, né? Você tem 1X. Então, você vai ter 1X menos 0,27X. Então, você tem que saber fazer operações com números decimais. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 1. Aí, eu tenho que escrever assim. 1,00, né? Aí, ó. Menos 0,27. Estou fazendo essa conta aqui porque eu preciso bem aqui, né? A gente conserva a letrinha, que no caso é X, e faz a conta com a parte numérica. Então, eu vou fazer 1 menos 0,27. Quanto que dá? Vamos fazer aqui. De onde tem 0, eu não tiro 7. De onde tem 0, eu não tiro 2. Vou pegar emprestado do 1. Então, aqui vai ficar 0. Esse 1 que eu estou tirando vale 10 nesse. Só que aqui eu vou deixar só 9, porque 1 daqui vai valer 10 nesse. E eu vou colocar aqui, tá? Aí, ó. 10 menos 7 é 3. 9 menos 2 é 7. 0 menos 0 é 0. E vírgula abaixo de vírgula. Então, o número que acompanha o X aqui é 0,73. Então, 0,73X é igual a 2.190. Ok? Esse número aqui está multiplicando o X, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai se formar uma fração. O numerador é 2.190 e o denominador é 0,73. Agora, o que é que eu vou fazer? Para poder efetuar essa divisão numa boa, vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Por que por 100, professor? Eu explico para você. Eu quero fazer a divisão com números naturais, que é mais fácil, né? Então, como é que vai ficar? Quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas para a direita. Então, ó. Uma, duas. Ficaria 73,0, que é a mesma coisa que 73 mesmo. Então, quando eu multiplico por 100 aqui, ó. Acabei a necessidade de escrever a vírgula. Não tem mais. Porque ela andou duas casas para a direita. Ficaria 73,0, que é a mesma coisa que 73 mesmo. Agora, em cima, multiplicar um número natural, que é o 2.190 por 100, é fácil demais. Você escreve o número natural, 2.190. Só que como eu estou multiplicando por 100, ainda vou colocar mais dois zerinhos. Ah, professor. Quer dizer que eu vou ter que fazer essa divisão? Cara, não é muito difícil. Vou mostrar para você. Vamos fazer aqui no canto. A divisão desse número aí. Que número é esse, hein? A gente tem que contar as casas decimais de 3 em 3, da direita para a esquerda, né? Então, 3 casas, separei para cá, né? Que número é esse? É 219.000, né? É o nosso numerador. Toda fração corresponde a uma divisão, né? O numerador é dividido pelo denominador. Então, vou dividir esse cara por 73. E fica muito fácil. Vou lhe mostrar por quê. Por 2, não dá, porque 2 é menor que 73. 21 ainda é menor. Vou pegar aqui por 219, né? Assim? Qual é o número que multiplicado por 73 dá mais pertinho de 219 sem passar? Você pensa um pouquinho e percebe que é o 3. 3 vezes 3 é 9. E 3 vezes 7 é 21. Então, dá exatamente 219. Quando tu faz a continha de menos aqui, não sobra nada. E aí? Baixa esse zero para continuar a divisão. Baixei o zero. O número formado é menor do que o divisor. Então, acrescenta um zero no quociente. Baixei o zero. O número formado é menor do que o divisor? É. Então, acrescenta um zero no quociente. Baixei outro zero. O número formado é menor do que o divisor? É. Então, você acrescenta outro zero aqui no quociente. Professor, não tenho mais algarismos para baixar e só o que tem aqui é zero. Então, o resto da divisão é zero. Qual que é o quociente? O quociente é 3 mil. Ah, professor. Então, o salário dele é 3 mil reais. Porque era isso que a gente estava determinando. Na verdade, o salário bruto, né? Então, podemos dizer que a resposta é 3 mil reais. 3 mil reais é o valor do salário bruto, tá certo? Sem os descontos. Quando você tira desse valor aqui, quando você subtrai daqui os valores referentes aos impostos, aí você tem o salário dele líquido, né? Depois dos descontos. Você que recebe salário, você sabe como que funciona, né? Tem o salário bruto, que é bem maior do que o líquido. Porque o líquido é depois que você subtrai, né? Tira ali a parte referente aos impostos. Então, vamos conferir qual é o item correto. Está aqui a nossa questão. O item correto é o item B de bola. Questão 74. Item correto, item B. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!